E o Pan-Americano é também uma oportunidade para a gente se aprofundar em alguns esportes quase desconhecidos. Um deles é o badminton. E não é que temos um brasileiro mandando muito bem? Eduardo Ribeiro mostra quem é ele. Não era dia de final, mas era como se fosse. Brasil contra México a 200 km por hora. A velocidade a que chega na peteca deixa qualquer um perdido. Mas não Daniel. Há mais de dois anos entre os 100 melhores jogadores do mundo. Um esporte dominado por asiáticos. Basta reparar no rosto do adversário mexicano. No primeiro set, nossa vitória foi tranquila. 21 a 12. Mas no segundo, a pressão aumentou. Apesar de enfrentar um mexicano na casa deles, com toda a torcida gritando no ouvido do brasileiro, Daniel Paiola fez uma excelente partida e já garantiu pelo menos a medalha de bronze nesses jogos pan-americanos. Eu digo pelo menos, porque ele tem ainda melhores chances. Já é um feito histórico para o badminton brasileiro. Faz três anos que eu saí de casa, parei de estudar por esse torneio. Minha família está aqui, todos vieram me apoiar, a equipe toda está torcendo. Se dedica a essa medalha, já garantida para quem? Para o meu pai, que faleceu há 20 anos. É para ele. Daniel ainda vai disputar a prata. Se passar, vai em busca do ouro. E sabe aquele barulho ensurdecedor a favor do México? Mudou. Mudou, 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 mudou.